oi mãe foi indes escureceu mas está bem clarinho aqui com essa luz né vim trazer a vão com você da campanha 20 transformação que você nota né com lançamento de encanto vamos ver aí as novidades e o que eu vou trazer para vocês também né já eu vou mostrar olha essa maravilha que do encanto né ó para o jeito de vender que umas questões de venda tá para explicar para as revendedora aqui está explicando também sobre a linha encanto bem rapidinho tá para não ficar muito grande o vídeo vou fazer hoje porque também clarinho a luz dá pra focar aqui não é bem que explicações sobre as estrelas né aqui onde porcentagem vamos bem rápido que vocês não gostam de vídeo longo que eu sei agora é boleto parcelado nem vai ter aqui duas vezes e quatro estrela e cinco estrela e dias aqui tá tudo explicando aqui não vão com você que bom né mãe fães aperta demais a gente que nem o que pega o lançamento meu senhor aperta bastante que aqueles ajuda de revenda né as coisas que a gente usa sacola kit de amostra tal que para e repara indica o melhor passo a passo renil tá explicando aqui sobre o uso do renil é bom a gente dá uma olhada nisso aí tá que perfume maquiagem eu que deu certo para você crescer né também como usar a perfumagem para vender muito no natal aqui novidades para o natal com perfumagem natal da maquiagem vão vai ser brilhante vamos ter nova cor de batom ultramate vamos ter também nova sombra olha as cores que linda bem bonitas cores bem vivas né e agora também a super choque vai ficar vermelha da cor do natal tá e aqui novas cores do avon spark em cristal ouro supremo rosé fino prata luz e vermelho divino tá novo perfume né 300 quilômetro uma pegada do caiaque né que o ele vai ter notas de madeira né notas ozônica e fresca olha vai ser maravilhoso né nossa cheirei aqui bem aquático bem bem cheiroso mesmo é surfer o nome quilômetro surfe zero quilômetro surfe novo surreal love garden garden o perfume mais romântico da linha suas clientes vão sentir no jardim do amor cheio de flores e frutas e vamos ver aqui não posso deixar sombra na frente aqui né para não atrapalhar aquaflora bergamota groselha jasmin rosa flor de laranjeira sinfonide amber extreme e sândalo ai maravilhoso mas foi o que eu quero ver se eu pego vai tá 39 40 quase 32 28 e 26 tá primeira segunda e quarta estrela aqui novidades aqui é não é novidades os que já tem mesmo né não é novidade vou ficar mais uma novidade tá mais muito bem vai mudar a cara desse aqui ó vai mudar a embalagem tá é porque ele vai ficar ó novo batom e blush dois em um ele vai virar cheirinho de pêssego e com manteiga de manga tá vai ter nessas cores aqui rosa raso mora pleno e vermelho cheguei na verdade não vai mudar só embalagem esse daqui é um novo lançamento na verdade nem foi quatro minutos já então mas eu vou focar mais nas novidades aí de lançamento está tá bom sei que eu vou passando só pra vocês verem se quiser pausar o vídeo né e vocês pausam e nil acolhei de carne protetor solar daí aqui também protetor solar coisa de criança né produtinho de criança o novo encanto vamos focar naquele lançamento e tem uma fragrância marcante de longa duração de lang lang dourado uma textura envolvente que hidrata por até 48 horas com manteiga de carité tá leve dois por três sessenta e seis nove noventa e nove oito dezesseis sete e seis e sabonete e creme tá e a loção quer spray desodorantes desodorante rolon bastante promoção mas tem que pegar muito eu achei mousse que é spray desodorante de um creme advence tecnique e as cintas nova né as novas coleções aqui da dessa linha aqui ó parcelada umas que são aqui parcelada né parece deixa eu ver se tá parcelada não tá parcelada aqui não não está parcelada minha frente não tá parcelando não e as novidades lá que eu mostrei no modo de casa que é o meu de compressão né olha que fofinho foguetinho garrafa foguete e as novidades color tá que eu mostrei no modo de casa também tá é isso essa foi a revista da simple delicate aqui a promoção mais ou menos não tá muito boa não quase dez reais e essa foi é a revista da campanha 20 avon com vocês espero que vocês tenham gostado não esquece se inscrever obrigado de coração tá para quem tá acompanhando o canal beijos fiquem com deus até outro vídeo tchau tchau